Boa tarde, bom dia pessoas, aqui mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida, saiu o Kai. O vídeo de hoje é um vídeo de retomada, é um FD de Kingdome, Kingdome 3ª temporada, episódio 5, retomando depois de um ano, exatamente um ano, que pausou o anime por causa da pandemia. E ele teve não um hiato, mas realmente um remanejamento do anime, remanejaram a estrutura, devem ter remanejado a quantidade de episódios, mas a produção fez um afastamento. Não tinha como eles trabalharem na época, porque estavam em pânico, e deveriam não estar trabalhando agora também. Mas a indústria continua, o show continua, pessoas morrem. Seguindo em frente, Kingdome voltou, episódio 5, ele voltou exatamente de onde tinha parado, né, na verdade ele parou do meio, né, nem fechou o arco, tava no meio da guerra, literalmente. E voltou, e vamos falar do anime. Na verdade, Kingdome tem várias coisas complicadas. Primeiro, é ruim de falar desse anime, é muito ruim. O anime, ele não é, ele é muito temático, ou seja, cada episódio dele fica muito focado naquilo que tá acontecendo. Ele tem muito personagem, isso é uma porcaria, não tem protagonista, não foca no protagonismo, foca no contexto do cenário. Então, é complicado de falar do anime. E a parte mais difícil de falar do anime não é isso, a parte mais difícil de falar do anime é a legenda. E eu não vou conseguir falar direito do anime exatamente por isso, porque, ó, tem um seguinte paradigma. Kingdome tem nomes de personagens originais em chinês. Eles traduzem o nome pro nome que eu não sei o que significa, ou como se traduz, se é uma tradução focada nos caracteres chineses ou algo do gênero. Mas a pronúncia do nome dos personagens é completamente diferente dos nomes que aparecem na tela, em determinadas legendas. Eu esperei, eu esperei, eu esperei, não saia uma legenda onde o nome do personagem seja literalmente aquilo que é pronunciado na tela. O que acontece é o seguinte, o que pronuncia na tela eu não consigo fazer uma comparação, uma referência com o nome que aparece na legenda. Então eu não sei do que eles estão falando. Algumas vezes você percebe, como é muito personagem, e é muito personagem, é tipo 20 nomes no episódio pronunciados errado. Ou errado no sentido de que pronunciado certo e escrito de maneira diferente. Então, general pra cá, subgeneral pra lá, castelo pra cá, torre pra lá. nomes que não dá pra fazer paralelo. Isso impossibilita a análise do episódio. Porque, como eu falei, Kingdom é um anime que não tem protagonismo, pelo menos nesse arco aqui. O Shin tem menos fala que outros personagens. Então ele seria o protagonista, né? Então, cara, é um anime muito multifacetável. Isso torna inviável, e extremamente inviável falar de maneira pontual, explicando ali as táticas militares, explicando as jogadas, as jogadas psicológicas, as jogadas mínimas. Analisar isso se torna praticamente impossível. Porque eu não consigo entender. Se eu tiver a legenda adequadamente, eu consigo fazer melhor. Se eu não tiver a legenda adequadamente, vai ficar um review que nem esse que eu tô chorando as pitanga, porque eu não tenho o que fazer. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem aquelas torres de cerco, que estavam sendo carregadas pelo exército inimigo. Não sei, não lembro qual o nome do exército inimigo. Não vou pesquisar, não vou ficar fuçando, não vou ficar quebrando a cabeça, porque eu não tenho tempo hábil mais. Nos primeiros quatro episódios do ano passado, eu tinha tempo hábil. Daqui em diante, eu não tenho tempo. Eu simplesmente estou atarefado ao extremo. Os artigos vão sair corridos, vão sair no dia nas coxas. E os vídeos, a mesma coisa. Por que eu tô fazendo os vídeos? Não é verdade, nem deveria estar fazendo. Eu vou fazer mais por... Por masoquismo de vocês e meu. Porque não tem grande utilidade. A gente vai falar do episódio em geral. E é isso. Então, o episódio lá teve um certo reino, que tá ali cinco, seis reinos lutando contra o reino de Tim. Ou Kim, não lembro. E agora tem as torres de cerco. As torres de cerco são uma coisa bem interessante, porque tem uma muralha gigantesca, sei lá de quantos metros, 20 metros, intransponível. O exército não teria como nem destruir aquilo, nem tem catapulta, nem tecnologia pra destruição em massa de blocos de pedra. Só tem o ponto fraco da muralha, que seria o portão. E o portão pode ser muito, muito forte. Então, qual a alternativa? Se você não passa pela parede, você passa por cima. E tem lá um dos exércitos que fazem duas grandes torres de cerco. Qual o problema com a torre de cerco? Ela tem que ser muito resistente, tem que ser muito forte. Então, nesse episódio aqui, temos um general do reino... Do reino dos bonzinhos, do reino dos... Sei lá como é que eu me refiro. Dos protagonistas do reino dos bem, né? Do reino do bem, do Shin. Eu não sei nem o nome de general. Ele tem a estratégia de jogar óleo na madeira da torre de cerco e tocar fogo. Assim. Genial. Simples. Funciona. Destrói com a torre de cerco de boas. O ponto central disso não é a torre de cerco em si. E é o que um dos generais fala ali... Eu não vou saber qual deles. Eu tô falando, tá muito confuso isso aqui. Ah, eu vou passar as imagens pra ficar rodando pra vocês. Tem um dos generais ali que chega e fala... Ó, a torre de cerco era desse cara aí. Não sei de qual reino ele é. Ele chega e fala... Ó, a torre de cerco tem um ponto na estratégia muito fundamental. Ela mexe com o campo de batalha. E isso dá uma vantagem tática pra gente. Porque no campo de batalha, a gente tá numa situação... Onde a torre de cerco... Ter... Ganhado território, ganhado terreno... E desestruturado a formação do inimigo, algo do gênero... Deu vantagem estratégica pra gente. Mesmo que a torre de cerco... Não sirva mais pra nada e seja queimada. Que é um ponto. Na outra metade do episódio, temos esse cara que eu esqueci o nome também. Eu não vou me lembrar. Eu não vou pesquisar. E foda-se. Eu sou que é um raiva bem tosco. Mesmo, antes. Que é um dos nossos protagonistas também. Amigo do Shin. Um dos generais de Mil-Homens, se eu não me engano. Que tá ali tendo a sua batalha com os outros generais de Mil-Homens. Os secundários do exército inimigo. Aí tem um cara que é hábil na espada. E tá ali avançando com a cavalaria. E aí tem um arqueiro que é muito hábil também. Que tá dando suporte. E nisso tem os generais mais veteranos. Como esse cara e o cara anterior do Cabelo Estranho. Que tão ali fazendo as suas lutinhas de protagonismo. Lutinha de Shonen. De, ah, eu sou forte ou não. Eu sou forte. Vamos lutar. E o exército se matando em volta. Porque as táticas em Kingdom, elas desaparecem. Quando dois generais começam a lutar. É tipo o exército... Todo mundo começa a fotografar a luta. Faz um círculo em volta. E começa a postar. Porque é mais ou menos isso. Não faz o mínimo sentido. Mas... Tudo bem. Então é um anime de guerra com arcos de protagonismos dentro do campo de batalha. Que não é positivo nem negativo. É legal. É um bom Shonen. Só tô falando isso de maneira um pouco mais sarcástica. Porque é engraçado mesmo. E o anime perde a consistência um pouco na animação. Tem vezes que o corte no rosto dos personagens aparece. É muito militar. CG pra lá e pra cá. Não é entediante. É interessante. A estrutura do movimento do exército. Quando você vai lá flanquear alguém. Ou cortar com a cavalaria em formato de V. Pra você penetrar pelas tropas inimigas. E os pelotões inimigos de infantaria. E ir abrindo caminho em direção ao general inimigo. Porque se você cortar a cabeça do general. Vai estruturar a estratégia do inimigo. Tudo isso faz sentido. E é mais ou menos isso. Então temos ali a grande muralha. O cerco da muralha. As torres de cerco. Que podem vir a fracassar ou não. Mas que já abrem uma movimentação específica nos pelotões. Que dá vantagem para os exércitos inimigos que estão em maior número. Embora estejam contra a muralha impenetrável do inimigo. No caso do reino de Shin. Que é esse grande bloco de pedra. Que fica no meio do caminho. E um monte de pessoas com nomes diferentes. Que são pronunciados de maneira diferente. Que eu não tenho a mínima ideia quem são. E nenhum personagem realmente em grande destaque nesse episódio. É um episódio mais de transição. Talvez o arqueiro e ali a estratégia do carinha de cabelo castanho claro. Do exército de Shin. Que eu esqueci o nome agora. Eu também não vou ficar pesquisando. Que eu realmente não tenho tempo. Fazer esse tipo de review dá trabalho. Kingdow dá muito trabalho. E eu realmente tenho um monte de coisa para fazer. Então sinto muito. É 10 minutos de vídeo sem editar. Nas coxas. E artigo é 500 palavras com imagens nas coxas. É a mesma coisa. Então esse foi o episódio de Kingdow. Foi um episódio legal. Foi um episódio bacana. Deu para gostar do fluxo dele. Entretanto, por causa da legenda, como eu falei. É incompreensível as táticas. É incompreensível a localização de exposição estratégica. Ou exposição para vocês. Ou mesmo para mim mentalmente falando. Porque eu não consigo associar nome a pessoas praticamente. Eu sei meia dúzia de nomes. Os outros eu não tenho a mínima ideia. E eles dão um trabalho do inferno. Pausar, pesquisar, pausar, pesquisar. E eu não vou fazer isso. Então não tem como falar desse anime. Isso aqui é uma review. Feita em uma situação. Extremamente incômoda. Eu não estou falando isso de legenda em português. A legenda em inglês também está com os nomes errados. Então não tem como fazer a associação. E o encadeamento lógico. Dos movimentos estratégicos. De cada general. Enfrentando cada general. Cada reino em cada situação. Como eu gostaria de fazer. Porque eu amo tática militar. E eu amo anime tático. Adoro mesmo anime de estratégia. Adoro joguinho de estratégia. De Vampires. Nobunaga's Ambition. Eu amo isso. Eu adoro mesmo. Joguinho que você faz. Monta. Quebra-cabeças. Essas coisas são muito legais. Mas. É inviável. Então. Cortando aqui as imagens. É inviável fazer um review desse anime. Com a legenda que eu estou utilizando. E como o artigo tem prazo para ser lançado. Eu tenho que fazer o vídeo antes. Eu tenho que fazer o artigo antes. E eu estou sem tempo. Então eu tenho que fazer na correria. E como eu não tenho legenda. Eu vou ter que entregar o artigo meia boca. O vídeo está meia boca. E eu estou falando do anime. Que é um anime CG. Funciona. Não é uma grande obra de arte. As táticas militares. Como eu falei. É tudo muito frágil. No sentido de fraco. No sentido de que. Não é um anime que poderia transmitir. Uma velha semelhança. É um anime fantasioso. Plenamente fantasioso. Que é empolgante. Nas lutas dos personagens protagonistas. E o resto do exército não interessa. É tudo coadjuvante. Você pode ter 50 mil. 150 mil de um lado. Tanto faz. O que importa é o general. O que o general faz. E como o general luta. O resto é tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É tudo carne e osso. É tudo descartável. Então esse é um ponto fraco da história. Que tudo bem. A gente aceita. Porque essa é a história. E é legal. O kingdom é legal. É o processo de evolução do Shin. Em relação a sua carreira militar. E do rei lá. Que eu não lembro nem o nome mais. Eu sou péssimo pra nomes. E você sabe que eu sou péssimo pra nomes. Quem acompanha isso aqui sabe que os pranomes. Eu sou um zero à esquerda. Eu tenho que anotar tudo. Ou ver nos lugares que tem. Porque eu não lembro. Eu não lembro nunca. Sério mesmo. Mas eu sei. 11 minutos de review. Já foi demais. Esse foi o episódio 5 de Kingdom. Terceira temporada. Continuação. Depois do hiato da pandemia. De um ano. E é isso aí pessoas. Obrigado por me ouvirem. Quem ouviu. Falem aí do anime que acharam. Se vocês tiverem a legenda adequada. Me mandem por favor. Eu implorando aqui. Porque se tiver uma legenda que fale os nomes. Nem que seja em inglês. Que fale o nome adequadamente dos personagens. Sem transliterar pro algoritmo. Ou sei lá. Pra letra chinesa. Que dá um outro significado. E é escrito de outro modo. Eu já vou entender o negócio. Já vai funcionar perfeitamente. Eu já até consigo fazer um esquema mental. Fazendo um bloco de notas. Aqui os nomes dos personagens. E as concatenações lógicas. Pra fazer uma review decente. Mas sem isso não dá. Então me indiquem legendas aí. Eu tô esperando legenda faz mó cara. Eu tô fazendo isso aqui no último momento. Porque não tem mais como esperar. Tava esperando a legenda. Não achei legenda que tivesse nome original. E é isso pessoas. Aí acabou mesmo. Até mais. Até a episódio 6. Com mais um vídeo. Meio porra louca meio nada a ver. E mais artigo meio porra louca meio nada a ver. Porque é inviável. Na atual circunstância. Coaterial. O atual recurso. E as circunstâncias onde estão inseridos. Fazer uma review decente. É isso aí. Falouço.